Aos 58 anos, Luz Marina conta que começou a trabalhar muito cedo. A partir dos 12 anos eu já estava fazendo alguns bicos, assim, trabalhando esporadicamente no escritório de uma pessoa, já sabia da tilografia. Com mais de 40 anos de tempo de serviço, Luz Marina achou que seria fácil requerer a aposentadoria, mas não foi bem assim. Fui ao INSS e fiz o meu pedido de aposentadoria e tive vários contratempos, né, de empresas que eu trabalhei que não recolheram, né, fizeram recolhimento para o INSS, de contrato com o organismo internacional, que a gente não tem a carteira assinada, né. Ela buscou a ajuda de um advogado especialista em direito previdenciário e acabou descobrindo também que havia atingido as condições de se aposentar por tempo de contribuição pelo INSS com a fórmula 8595. Pela regra atual da fórmula 8595, a soma entre a idade e o tempo de contribuição, no caso das mulheres, deve ser de pelo menos 85 anos e, no caso dos homens, de 95 anos, para que o trabalhador ou trabalhadora tenha direito à aposentadoria com benefício integral. O advogado em direito previdenciário explica que homens e mulheres que tenham atingido o tempo mínimo de contribuição, 35 anos para eles e 30 para elas, também podem se aposentar sem atingir essa pontuação 8595. Mas, nesse caso, o valor da aposentadoria é reduzido pelo fator previdenciário. Quanto menor for a idade, maior será a expectativa de sobrevida e, logo, maior será a incidência do fator previdenciário, ok? Isso pode reduzir a aposentadoria em mais de 50%. Segundo o advogado, os segurados devem ficar atentos e conferir se já completaram a pontuação exigida para conseguir o benefício pelo cálculo mais vantajoso. Além disso, a partir do ano que vem, a fórmula vai mudar. A regra 8595 será alterada a partir de 31 de dezembro, o que significa que o trabalhador terá de esperar um pouco mais para ter aposentadoria integral. No último dia de 2018, as somas necessárias de idade e tempo de serviço passarão 86 pontos para mulheres e 96 para homens. Isso ocorre porque a lei que instituiu a fórmula prevê elevação a cada dois anos, indo até 90 a 100 a partir de 31 de dezembro de 2026. Se você tem condição de esperar um pouco mais e aí contribuir um pouco de tempo a mais, ou deixar para prorrogar de repente seis meses, um ano, dois anos a sua aposentadoria, completando essa fórmula 8595 nesse ano de 2018, ou então a partir do ano que vem, 8696, você pode ter um aumento substancial na sua aposentadoria. A aposentadoria para mim significa, sim, uma etapa nova de vida, não que eu vá parar de trabalhar definitivamente, não é esse o meu projeto, mas assim, talvez trabalhar por conta própria, mudar de Brasília, ir para uma cidade doutorânea, talvez até sair do Brasil.